Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso quarto vídeo referente ao processo de desenvolvimento projetual. Bem, nesse vídeo, no vídeo anterior, a gente falou um pouquinho sobre o brainstorm, e nesse vídeo agora a gente vai falar um pouco sobre o mapa mental, como que vocês conseguem executá-lo no computador. Bem, para a gente iniciar esse vídeo, eu vou abrir aqui com vocês e fazer o mesmo passo a passo que foi feito anteriormente, abrir, então, um PowerPoint, vou colocar aqui intitulado mapa mental, e daí a gente abre esse PowerPoint. Assim que ele abrir, ele vai sempre, como comentei no vídeo anterior, vai adicionar esse primeiro slide. Então, a gente vem aqui em novo slide e colocamos o slide em branco. Assim como no brainstorm, no mapa mental, nós vamos utilizar dos SmartArt para poder conseguir montar esse mapa mental de uma maneira um pouco mais simples, mais prática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em inserir, e inserir a gente vai em SmartArt. Bem, dentro do modelo do mapa mental, a gente precisa sempre relacionar o conceito a partir de uma base, né, que é o que nós vamos fazer, como foi colocado no vídeo anterior sobre o brainstorm, e daí a gente consegue dar sequência, duas, três sequências a partir daquele conceito. Então, dentro desses elementos gráficos, né, que o SmartArt oferece, nós vamos selecionar aqui o de relação, que afinal, no mapa mental, nós fazemos relações diretas, e daí o que é mais simples, que vai auxiliar mais vocês nesse processo de entendimento, é o modelo de lista radial. Então, vocês clicam no lista radial e dá um ok. Bem, vocês vão perceber que dentro desse modelo, e até interessante para que vocês possam exercer essa nova forma, né, de pensar a partir de uma imagem, que a professora colocou dentro do vídeo sobre as referências imagéticas, a gente vai utilizar dentro desse modelo aqui do mapa mental, a partir de um ponto, né, imagético. Mas isso não quer dizer que vocês não precisem, é, é, não utilizar, por exemplo, de uma, de uma, um gif, vocês podem colocar uma frase, às vezes um filme, enfim, tudo isso é completamente válido dentro do processo criativo de vocês. Bem, aqui dentro desse PowerPoint nós vamos trabalhar offline, mas isso não nos impede de trabalhar com os sites, as plataformas que a professora ofereceu, é, no vídeo lá de referências imagéticas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar, né, aqui nesse, é, central, e eu vou trabalhar offline. A professora já baixou a imagem, né, que vai ser essa nossa imagem de referência, que é a de uma encosta, ok? Então, a partir desta imagem aqui, eu começo a destrinchar os conceitos, e que vão me levar a outros pensamentos. Então, vocês conseguem perceber que a gente tem este ponto central, e que tem uma seta, né, que nos leva a um subconceito, e assim por diante. Bem, se eu clico aqui dentro, né, comentei na nossa aula anterior, nesta setinha a gente consegue, então, ver estas sequências e subsequências. Então, quando eu enxergo esta imagem, eu vou lá e penso no conceito 1, que vai ficar ali escrito pra mim. Quando eu vejo essa imagem, eu também penso num conceito 2. E aqui embaixo, num conceito 3, certo? A professora vai colocar assim pra ficar mais fácil do entendimento. A partir desse modelo que eu coloquei, né, esses conceitos ligados imediatamente à imagem central, então, eu vou trazer os subconceitos que precisam, ao mesmo tempo, estarem relacionados a este conceito 1 e à imagem. Então, aqui, dentro desse conceito 1, digamos que eu fui lá e elaborei a B. A B, gente, precisa estar relacionado diretamente com o conceito 1 e com a imagem, tá? Então, quando eu faço uma leitura, por exemplo, desse mapa mental, eu sei que esta temática aqui, ela está relacionada diretamente a este conceito 1, e que está relacionada diretamente a B, tá? A mesma coisa acontece com todos os outros subtópicos. Então, é necessário que no mapa mental vocês tenham e mantenham uma relação, ok? Agora, vamos dar um exemplo um pouco mais prático. Digamos que aqui no conceito 1, a professora, né, em vez de escrever conceito 1, eu vou colocar, por exemplo, água, que é um dos elementos presentes dentro da minha imagem, e que, por conta da própria imagem, obviamente, eu consigo sinalizar isso como um conceito primário. Quando eu vou para um subconceito, eu posso imaginar, por exemplo, um projeto que trabalha especificamente a questão da poluição marítima, marítima, e também posso pensar diretamente na vida marítima, certo? Bem, eu vou montar isso primeiro para que vocês possam executar, né, nos conceitos 2 e 3 dentro do mesmo modelo. Eu vou clicar aqui fora para que vocês possam ver que, claro, dentro dessa visão aqui, talvez não esteja esteticamente muito ligado ao que vocês estão propondo. Então, por isso, vocês conseguem fazer algumas modificações, seja aumentando a espessura, então a gente consegue vir, por exemplo, aumentar a espessura aqui das nossas ligações. Digamos que vocês elencaram dentro desses conceitos que foram elaborados algum específico, e aí vocês querem modificar a cor, deixar somente ele com uma cor diferente. Então, vamos sair desse padrão do azul e vamos inserir, por exemplo, um vermelho, ok? Então, eu consigo modificar a cor e a espessura, dando mais importância para este alinhamento aqui. A mesma coisa acontece para o segundo tópico, né? A professora vai modificar também essa cor, para que a gente possa, tanto de preenchimento, né? Para que a gente possa destacá-lo, para que vocês possam ver, e a mesma coisa para a cor aqui dos subconceitos, ok? Vocês também conseguem fazer uma modificação das fontes, dos seus tamanhos. Basta vocês selecionarem e virem aqui na lateral, deixando, às vezes, em negrito, para que fique um pouco mais claro. Vocês podem modificar, né? Este... Opa! Vocês podem modificar também aqui o tamanho da proporção dessas fontes. Bem, e assim por diante. Dependendo daquilo que vocês estão propondo no projeto, é interessante que o mapa mental já diga muito de imediato sobre aquilo que vocês desejam fazer no projeto posteriormente. Então, aquilo que vocês conseguirem colocar dentro desse desenho, né? Dessa imagem que vocês estão criando com o mapa mental, é interessante que vocês a personalizem. Por isso, a professora deixou tantas outras plataformas para auxiliar dentro desse processo. Aí, duas dicas que são imprecedíveis caso vocês venham a publicar esse processo criativo, tá? Principalmente, se vai ter acesso para outras pessoas, para conseguir... para ensinar a referenciar. Então, por exemplo, esta imagem aqui, ela foi tirada de... dentro da plataforma do Pinterest. Então, eu vou sempre que eu puder, né? Eu vou inserir, e se isso vier a ser publicado, eu vou inserir aqui, eu vou só pegar umas letras para conseguir colocar aqui embaixo. Mas eu coloco sempre e escrevo a minha fonte, ok? Então, fonte, veio do Pinterest, essa imagem é de 2019. Então, eu venho aqui, coloco, nem que seja bem pequeno mesmo, né? Diminuo aqui o tamanho da minha fonte, mas para que eu possa me localizar, posteriormente, saber realmente de onde que veio e dar os devidos créditos às plataformas que ofereceram essas imagens, ok? A mesma coisa é necessário que aconteça se vocês inserem uma imagem no conceito, né? Nesses conceitos, e a mesma coisa também nos subconceitos, ok? Então, pessoal, este é um modelo de execução de mapa metal. Espero que vocês possam ter compreendido, enfim, todos os detalhes, como que vocês podem personalizar, e qualquer coisa, a professora está à disposição. Um abraço. Tchau, 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 tchau.